Amigos e amigas, vamos almoçar. Hoje é? Que dia? Quinta-feira, dia 2 de dezembro de 2021. Olha meu almoço. Vou começar pela sobremesa hoje. Tem manga, tem noni. Olha aqui o noni. Você gosta de noni? Olha aí. Noni. É uma fruta asiática. Está bem madurinha. Noni. Acabei de tomar um banho refrescante nessa quinta-feira de sol quente em Colatina. E agora estou almoçando. Começando então pela sobremesa noni. Agora temos manga com a casca. A casca tem muita fibra, muita vitamina. Aqui atravessa já o Dati Rachid. Uma rua com paralelepípedos, escorregadia. Já merecia um asfalto, um asfalto grosso, sei lá. Um asfalto com brita. Até hoje nada. Chovendo nessa rua aqui é difícil as pessoas passarem. Muito menos veículos. E essa rua, o Dati Rachid, ela faz a ligação dos bairros Nossa Senhora do Perfeito Socorro, operário, com o centro. Com a Cibrotas, com o centro. É alternativa. Quando a Humberto de Campos está interditada, usam essa aqui. Mas não asfaltam elas de jeito nenhum. Não sei o que eles fazem com o IPTU. O pessoal da rua faz. Olha aí o meu almoço principal. Arroz, feijão e bife. Feijão inteiro. Feijão carioca inteiro. E bife de hambúrguer. Olha aí. Arroz, comece. Arroz, comece. Arroz, comece. Tá vendo ali? Tá. Fazer um retorno. Olha o almoço, tá saboroso. Olha o bife. Feijão inteiro carioca e arroz. Tudo cozido. Tem óleo, tem azeite. Tudo na água. Coloco na panela de pressão. Pronto. O arroz, sem óleo, é só esquentar a panela. Mexer o arroz em cima do... Dentro da panela, né? Em cima do fundo ali, naquela parte do fundo quente. Mexer, mexer, mexer. Ele dá uma torradinha. Depois joga água. Não precisa de óleo, não. Olha aí. Fica bom. Feijão. Eu deixo ele hidratar de um dia para o outro. Depois coloco água. E vai para a panela de pressão. 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 E vai para a panela da pressão. Obrigado.